Primeira Hora, oferecimento Copacol. Verão leve e saboroso é com tilápia Copacol. Olá minha gente, muito bom dia pra vocês. Se estou por aqui e a gente já está no ar. O seu Primeira Hora já começou e eu aproveito e chamo imagens ao vivo agora, nesse momento, em Foz do Iguaçu, que está 7 graus, friozinho por aqui, friozinho na fronteira. Então você que está se preparando para sair de casa, não esqueça o seu casaquinho, daqui a pouco a gente vai ver informações sobre como fica a previsão do tempo. Olha, essa é a Ponte Internacional da Amizade, movimento bastante tranquilo nesse momento, depois começa a se intensificar com o tráfico de caminhões e também apenas algumas pessoas autorizadas pelo governo paraguaio e pelo governo brasileiro podem passar pela Ponte Internacional da Amizade. Bela imagem pra gente começar o dia de hoje e eu já aproveito e chamo também imagens ao vivo agora, nesse momento, perto da região ali da Rua Rocha Pombo de Cascavel, onde está as nossas equipes. A gente traz, olha, essa bela imagem do amanhecer, céuzinho azul em Cascavel, nesse momento agora 8 graus por ali. Muito obrigada às nossas equipes que estão desde cedo aí na rua pra trazer o melhor da informação, nesse primeira hora que está só começando e eu já aproveito de Foz do Iguaçu, vou pra Cascavel e te desejo um excelente dia, Brod. Mais um dia de parceria, vamos juntos? Sempre juntos, Jolie, bom dia, um excelente sexta-feira pra você, estamos juntos mais uma vez, um excelente sexta-feira, já antecipo um ótimo final de semana também pra você. E um ótimo jornal pra todos nós, pra nós da casa e principalmente pro amigo telespectador, as principais informações das últimas horas começam nesse instante por aqui, obrigado pela companhia. Olha, o morador enviou uma mensagem reclamando da falta de sinalização da Rua Salgado Filho que fica no bairro Canceli. Aí a nossa equipe foi até lá pra ver essa situação. Que exemplo, Dona Olívia, parabéns, viu? Motivo realmente de comemoração, né? E a gente vai com essa matéria de vitória, a gente vai encerrando aqui de Cascavel a nossa participação no primeira hora dessa sexta-feira, último dia da semana, desejando a você um excelente final de semana. Eu encerro daqui e passo pra Júlia, quem deseja também um excelente final de semana, que tem uma tarde linda de sexta-feira também. E segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos compartilhando essa tela juntos. Júlia, ótimo dia pra você. Muito obrigada, Edson Moraes. Você sabe, tem um espaço reservado aqui no meu coração. Segunda-feira, com certeza, estamos juntos. Um excelente final de semana pra você. E um excelente final de semana pra você de casa, aí, que nos permite entrar todos os dias de segunda a sexta-feira, das sete às oito horas da manhã e te fazer companhia. Se cuide, se não for por você, que seja pelas pessoas que você ama. Se cuide, viu, gente? Com essa história bacana, a gente encerra a participação. Lembre da Dona Lívia. Tchau, gente. Até segunda-feira. Tchau, tchau.